Bom dia a todos. Como diretora do Agrupamento de Escolas Monte da Lua, deixem-me primeiro dizer que é uma honra, uma honra enorme ter aqui tão ilustres personalidades. Muito obrigada a todos por terem escolhido a nossa escola sede, a Escola Secundária de Santa Maria, como local para este evento. Não quero alongar-me muito, até porque já estamos um bocadinho atrasados em relação ao nosso programa, apenas dar as boas-vindas a todos, desejar uma excelente jornada, que vai passar com certeza por experiências também muito agradáveis, fazer um bocadinho também a contextualização da nossa... porque é que estamos aqui hoje, como é que chegámos aqui, muito rapidamente. O Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, juntamente com a Câmara, procuraram-nos... pensávamos nós apenas para a cedência do espaço, este nosso espaço é muito procurado para eventos de diversos géneros, mas quando vamos para estas reuniões em que nos pedem a cedência do espaço, vamos sempre pensando que se não será uma oportunidade para algo mais. E foi isso que realmente descobrimos, que era uma oportunidade, em primeiro lugar, para a nossa comunidade escolar, e desde logo a Associação abriu esta experiência aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos funcionários, aos nossos assistentes, e por isso agradecemos. E também na perspectiva, fomos para este encontro na perspectiva da parceria, de que forma é que poderíamos emparcerar com estas entidades, no sentido de nos ajudarem numa primeira abordagem, de dentro para fora, portanto, de que forma é que nós podemos constituir-nos como parceiros para o desenvolvimento do território, porque é essa a nossa intenção, é sempre essa a nossa filosofia, e portanto queremos ser parceiros nesse desenvolvimento territorial, aqui através da promoção do bem-estar humano, não é? Dos munícipes. E é sempre muito inspirador a este propósito ouvir o senhor vereador Quintanova falar, porque ele traz-nos sempre esta lufada de energia, de humanidade, é isso que se sente. Por outro lado, também, a Associação ser mais um parceiro, e agora de fora para dentro, mais um aliado externo, que nos ajuda a cumprir a nossa missão educativa. E de facto foi isto que descobrimos neste universo à Ayurveda, não é? Traz-nos aqui realmente muitos ingredientes, muito importantes para nós e para a nossa missão. Em primeiro lugar, e desde logo, já combinámos, que haverá formação para os nossos alunos. Nós temos aqui um curso profissional de técnica auxiliar de saúde, e portanto, nesta perspectiva de sustentabilidade que o senhor presidente da Associação falava, de deixar sementes para o futuro, de irem crescendo, eu penso que será um excelente investimento começar a formar os nossos alunos, os nossos jovens, nesta medicina. Por outro lado, temos também os nossos alunos de ciências e tecnologias, que poderão ter muito interesse em ter acesso a esta forma de medicina. O nosso projeto educativo assenta numa filosofia política e, de facto, o desenvolvimento integral dos nossos alunos é muito importante para nós. Portanto, não passa só por exercícios, por manuais, por contas e por letras. Passa o sucesso educativo como situação, como Estado, como missão complexa que é, depende de muitos fatores. E nós estamos muito conscientes disso aqui no Monte da Lua. E, portanto, o bem-estar e a saúde pessoal, social, física e espiritual, como muito bem a senhora embaixadora disse, adorei ouvi-la, todos nós adorámos, via-se bem na sala, não é? Sentia-se isso. Tudo isto contribui para o sucesso escolar. Nós, se calhar, não temos maus alunos. O que temos é alunos, muitos deles também deprimidos. Começa-se a notar que, de facto, na adolescência, há cada vez também mais jovens deprimidos, muito dependentes dos estímulos externos para se divertirem, para estarem bem, o que é uma ilusão. E, de facto, esta filosofia é mais uma oportunidade que nós queremos trazer aos nossos jovens de, no fundo, de se recentrarem e de se encontrarem com a pessoa que são. Muito obrigada, então. Não me vou alongar mais. Apenas desejar a todos um excelente dia. Sintam-se em casa, porque esta casa estará sempre aberta para iniciativas destas. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada.